O que é isso aí? Ademir pro Bahia! A partir da falta cometida pelo Vidal, Bahia aproveita-se então pra descontar e pra voltar pro jogo. O levantamento ocorre pra dentro da área, Tassiano sobe, não alcança. A defesa não conta e o Ademir teve todo o espaço, dominou, bateu firme, bateu cruzada pra vencer o goleiro Santos. Diminuiu o Bahia, encosta no placar de novo, faz 3x2 com 6 do segundo tempo. E ó, promete demais, hein?